Uma gestante, 32 anos, primigesta, com 34 semanas de gestação, apresenta-se à emergência obstétrica, queixando-se de dor abdominal intensa, náuseas e vômitos. Durante a avaliação, a paciente é diagnosticada com pré-eclâmpsea, caracterizada por hipertensão arterial, proteinúria e edema. Após algumas horas, a paciente desenvolve novos sintomas, incluindo dor epigástrica intensa, náuseas persistentes e mal-estar geral. Diante desses achados, é suspeitada a síndrome HELP. Qual conjunto de sintomas é característico da síndrome HELP? Alternativa A. Elevação das enzimas hepáticas, hematemise e pancreatite. Alternativa B. Hemoptise, elevação das enzimas hepáticas e trombocitose. Alternativa C. Redução das enzimas hepáticas, hematúria e plaquetopenia. Alternativa D. Plaquetopenia, hepatoesplenomegalia e diminuição das enzimas hepáticas. Alternativa E. Plaquetopenia, hemólise e elevação das enzimas hepáticas. E aí, pessoal, conseguiram responder direitinho? Pessoal, vamos à avaliação. Vamos explicar cada uma dessas alternativas. Na alternativa A, a hematemise é o vômito com presença de sangue, geralmente do trato gastrointestinal superior. A pancreatite é a inflamação do pâncreas, causando dor abdominal intensa. Tanto a hematemise quanto a pancreatite não são características da síndrome HELP. Na alternativa B, a hemoptise é a espectoração de sangue proveniente dos pulmões. A trombocitose é o aumento anormal do número de plaquetas no sangue. Tanto a hemoptise quanto a trombocitose não são sinais da síndrome HELP. Na alternativa C, a redução das enzimas hepáticas não é típica da síndrome HELP. Geralmente estão elevadas. A hematúria, que consiste na presença de sangue na urina, também não é uma característica comum desta síndrome. Na alternativa D, a hepatosplenomagalia consiste no aumento do fígado e do baço simultaneamente. A diminuição das enzimas hepáticas também não é característica da síndrome HELP. Ao contrário, geralmente as enzimas hepáticas estão elevadas. A alternativa correta compreende a letra E, a síndrome HELP é uma complicação grave da pré-eclâmpsia e se caracteriza pela presença de hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. O diagnóstico da síndrome HELP envolve a avaliação de vários parâmetros. Vou detalhar cada um desses aspectos. A hemólise é caracterizada pela destruição prematura das hemácias. Para diagnosticar a hemólise na síndrome HELP, os seguintes critérios podem ser considerados. A presença de esquizócitos. Os esquizócitos são fragmentos de hemácias que podem ser observados em esfregaço de sangue periférico examinado no microscópio. Sua presença é indicativa de hemólise intravascular. Além dos esquizócitos, os equinócitos também são considerados indicadores de hemólise intravascular. Os equinócitos, como mencionado anteriormente, são células sanguíneas com uma forma esférica e espinhosa, que se assemelham ao oriço do mar. A presença de equinócitos em um esfregaço de sangue periférico examinado ao microscópico também é indicativa de hemólise intravascular, assim como os esquizócitos. Ainda deve ser considerado como critério a bilirrubina acima de 1,2 miligramas por decilitro. A bilirrubina é um produto da degradação das hemácias. Níveis elevados de bilirrubina indicam aumento da hemólise. Outro critério a ser considerado é a desidrogenase lática, LDH, acima de 600 unidades por litro. A LDH é uma enzima encontrada em várias células do corpo, incluindo as hemácias. Seus níveis elevados no sangue são um marcador de hemólise. Como mencionado anteriormente, a síndrome HELP é classificada também por elevação das enzimas hepáticas. A elevação das enzimas hepáticas indica dano ao fígado. Na síndrome HELP, os seguintes critérios podem ser usados para diagnosticar a elevação das enzimas hepáticas. Como por exemplo, a elevação da enzima aspartato-aminotransferase, conhecida popularmente por AST, acima de 70 unidades por litro. A AST é uma enzima encontrada principalmente no fígado e nos músculos. Níveis elevados de AST no sangue são indicativos de lesão hepática. Além disso, a desidrogenase lática, LDH, acima de 600 unidades por litro, além de ser um marcador de hemólise, a LDH também pode estar elevada devido ao dano hepático. Só a título de curiosidade, a enzima aspartato-aminotransferase, AST, também é conhecida por TGO, transaminase glutâmico-oxalacética. A enzima alanina-aminotransferase, ALT, é conhecida por DGP, transaminase glutâmico-pirúvica. Essas são as enzimas hepáticas, comumente medidas para avaliar a função hepática. No caso da síndrome HELP, a que mais se avalia é justamente a AST. Com relação à plaquetopenia, a plaquetopenia também é conhecida por trombocitopenia. Refere-se a uma diminuição na contagem de plaquetas no sangue. Na síndrome HELP, a plaquetopenia é definida como plaquetas abaixo de 100 mil milímetros cúbicos. Só lembrando, as plaquetas desempenham um papel crucial na coagulação sanguínea e a plaquetopenia pode levar a complicações hemorrágicas significativas. O diagnóstico da síndrome HELP é baseado na presença de hemólise, na elevação das enzimas hepáticas e na plaquetopenia. A avaliação desses parâmetros é essencial para identificar e gerenciar adequadamente essa complicação grave da gestação. Esses sintomas podem levar a complicações graves, tanto para a mãe quanto para o feto, exigindo intervenção médica imediata. Chegamos ao fim deste vídeo. Espero que tenham encontrado informações úteis e interessantes. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. Além disso, se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber todas as novidades em primeira mão. Agradeço imensamente por dedicarem seu tempo assistindo ao vídeo e por todo o apoio ao canal. Se tiverem alguma dúvida, sugestão de tema para os próximos vídeos ou apenas quiserem deixar um comentário, fiquem à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários logo abaixo. Não se esqueçam de acompanhar nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e interagir conosco. Estou ansioso para continuar compartilhando conhecimento e novas experiências com vocês. Até o próximo vídeo e um grande abraço. Obrigado, pessoal!